Olá galera, tudo bem? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do Perfumando a 2. Eu sou o Vander. Eu sou o Anderson. E gostamos de falar sobre fragrâncias, perfumes. Você que é apaixonado, não deixe de curtir. Dá o seu like aqui, comenta, compartilha e se inscreve. Não esquece não. Por favor, gente. Sabe por quê? Vocês ajudam a gente a trazer mais lançamento, mais novidade, coisas ainda que você não sabe que tem disponível ou que ainda vai vir, tá bom? Nós estamos correndo atrás e para isso nós precisamos da ajuda de vocês, tá bom? Dá uma forcinha. Por favor. Hoje nós vamos falar, olha, gente, Orquídea Tropical, Botica 214. Maravilhoso. Esse agora fechamos a coleção, pelo menos por enquanto. Não sabemos se ainda vai vir. Vai sair mais algum, né? É verdade, né? Mas agora com o Boticário Lab também em São Paulo, talvez, acho que eles vão trabalhar outras fragrâncias e trazer mais novidade, né gente? E ainda vai vir mais novidade ainda desse ano para dentro do Boticário Lab. Então, assim, no momento, ainda não podemos falar, mas vai vir mais novidade e não é Botica 214 e nem são as fragrâncias, os privês que são feitos lá também no Boticário Lab de São Paulo. Ainda é outro perfume, outras fragrâncias. Ai, meu bolso! Gente, e também vai ser exclusiva do Boticário Lab, viu? Os dois, né? É, agora vai ser também para os dois. Então, vocês vão poder adquirir com mais facilidade também em São Paulo. Mas vamos deixar isso para depois, tá bom? Por enquanto, vamos encerrar os Botica 214. Com essa coisa mais rosa do mundo. O que falar da caixa? A caixa, gente, vai ser igual às outras, tá? No entanto, a cor, vocês já identificaram que é rosa. Então, ela realmente é bem diferente das outras, mas porque é o preto, né? Que nós já conhecemos. E o branco, que é o tradicional, que até as fragrâncias do Boticário 214, as que eram comerciais, também trazia. Tá? Mas cartucho duplo, a caixa é linda. E o que eles colocam? Boticário 214, Orquídea Tropical ou de Parfum, tá? Traz notas da exclusiva Orquídea Cherry Baby, capturadas nas mais belas florestas tropicais do Havaí em seus dias mais ensolarados. Sua fragrância traz a sofisticação e elegância dessa flor em um perfil floral intenso, com nuances ricas e fascinantes. É muito rica e muito fascinante. Ela é bem cor de rosa. Gente, é uma fragrância feminina? É pra quem quiser usar, tá? Eu adorei porque eu adoro Orquídea. Então, aqui dentro, você vai encontrá-lo. Não sinto um tom abaunilhado, né? A Cherry Baby, ela é a Orquídea Chocolate, né? Aquela Orquídea com a flor menorzinha, com mais pro marrom, um marrom avermelhado, que tem o cheirinho mais adocicado mesmo. Tem esse leve tonzinho vegetal muito sutil, mas ele tem uma pegada um pouquinho mais achocolatada, baunilhada. E isso não está presente aqui. Deixa eu colocar aqui. De qualquer maneira, o cheiro de Orquídea está muito presente. Ele é muito vívido, ele é muito perceptível ao longo de toda a evolução do perfume. E é uma delícia, né? Ele é uma delícia. É, talvez esse tom... Perfume de princesa. Nossa, acho que aqui vai pra rainha. É? Né? Acho que ele vai. Princesa, a gente espera que seja um pouco, né? Mais delicado. Mais intimista, delicado. Esse, não. Ele já realmente deixa um rastro. Ele chega a ser mais intenso do que o chá branco. Ele, na minha pele, ele ficou. E ele projeta um pouco mais do que o chá branco. Então, de qualquer maneira, ele é mais intenso, ele fica um pouquinho mais fechado, né? E é uma delícia. Talvez essa baunilha que venha por conta da Orquídea seja pra poder arredondar a fragrância. Sabemos que ainda não existe uma pirâmide. Mas a gente foi dando uma olhada na fragrância durante alguns dias. A gente usa bem, né? Já porque ele foi lançado agora na segunda-feira, né? Então, foi no finalzinho do mês de novembro. E nós pegamos no mesmo dia. E aqui, nós já usamos os três dias. É, os três dias já usando essa fragrância maravilhosa. E a gente conseguiu decifrar algumas notas. Que a gente sabe que com certeza tem. E que vocês com certeza também vão sentir alguma delas, tá? Porque vocês lembram. O Anderson, ele sente algo que às vezes eu não sinto. E eu vou sentir algo que às vezes ele não consegue sentir de imediato. Então, a gente vai analisando, vai estudando. Vai trocando, vai estudando. Isso. Ele vai lembrar fragrâncias? Vai. Assim, ele, dentro dessa linha do Botica 214, exclusivo, ele acha que é o mais comercial dentre a linha. Exato. Ele chega ainda a ser mais comercial do que o chá branco. Sim. Ele chega a ser, né? Uma fragrância que talvez você já tenha sentido algo parecido. É, ele, na... Talvez esse tom da orquídea, da própria flor, não seja assim tão complexo. Como eles alegam ali, né? Que é uma flor exclusiva. A gente não percebe algo tão requintado na flor propriamente dita. A gente percebe a construção. Depois, o que serve de suporte para essa orquídea é muito elegante, é muito refinado. E isso, sim, é bastante exclusivo. Ele abre com uma nota frutal, muito provavelmente a pera. A gente percebe logo a mimosa, que é uma flor que tem uma característica levemente polvorosa. É uma coisa de mel bem sutil. Ele tem um toque branco, né? Um floral branco muito suave. Não é a flor de laranjeira. Tem alguma coisa de jasmin. Ele é levemente ajasminado. Muito. E tem peônia, porque ele tem um suporte cor-de-rosa, né? Como o próprio líquido não nos deixa enganar. Ele tem, sim, um suporte cor-de-rosa. Ele tem um leve tom rosado. Nada de rosa muito intensa. Mas ele tem essa ideia frutada, né? Ele vai remetendo logo na saída alguma coisa de Jador. Alguma versão mais sutil de Jador. Talvez lembre alguma coisa de Miss Dior Blooming Bouquet. Uma construção mais calma, muito embora ele tenha presença, ele tenha opulência. No corpo, a gente vai sentir esse tom mais frutado, um pouquinho mais intenso. Alguma coisa de pêssego, talvez. Mas a flor, ela não fica um floral branco, nem um floral amarelo. Ele fica, esse tom da orquídea, bastante presente. Bastante forte. É bem interessante, muito interessante. Mas você precisa gostar de flor. Ele tem um leve tonzinho pontiagudo, né? Que talvez seja alguma coisa de violeta, você percebe? Tem, algo um pouquinho pontiagudo. Mas é bem sutil, gente. A construção da fragrância é maravilhosa. A ideia aqui é não incomodar. Se você... É um perfume que pode ser facilmente... Agora você sente um pouquinho do soro. Acho que ainda na saída você vai sentir... Mais do soro do que no corpo, né? Do que no corpo. Talvez esse do soro, ó... É esse do soro que a orquídea vai trazer. Você vai sentir bem no início. Mas tem essas frutas que o Anderson está citando, tem, que você sente e é nítido. Mas são flores... São frutas menos gordas, né? São mais delicadas. Não são frutas que você vai... Ah, eu estou enjoado desses florais, né? Não é um frutado, muito intenso. Não. Ele é absurdamente elegante. Ele pode ser um perfume para uma menina nova. Ele tem essa delicadeza, porém ele é um pouco petulante. Ele tem, assim, um genesse quoi, assim, de alguém mais... Alguém que sabe o que quer, né? Ele tem uma personalidade mais cativante, um sorriso de lado. Ele tem uma personalidade bem interessante. Ele não é intenso demais a ponto de te incomodar, como as outras flores da linha podem ser, né? Como o Rose Magnifique. Porque ele não tem essa pegada uau, mas ele é um perfume mais perene, mas com bastante personalidade. Deve agradar demais as meninas. E os meninos que gostam desse tom floral não muito intenso, podem se interessar muito. Ele tem um leve tomzinho esverdeado que talvez remeta a Mougue, ao Lírio do Vale. Alguma coisa aquosa. Você sente já isso bem na saída e vai sentindo ao longo da evolução da fragrância. Né? Esse lado mais aquoso da mimosa. E ele fica. Na pele do Anderson ele não fica tão, né? Mas na minha ele aparece... Olha, ele aparece. Aqui ele remete a alguma coisa de... De violeta, né? Sim. Não, meu não. Realmente ele já fica... Da flor de violeta. Levemente atalcada na minha pele. Na base... A evolução é relativamente rápida, né? Na base ele vai ter alguma coisa... Alguma coisa não. Ele tem muito almíscar, né? Que arredonda tudo. Não tem nada muito pontiagudo. Ele tem um sândalo. Uma madeira bem confortável. Talvez tenha alguma coisa de madeira cachimia. Muito embora esse tom amadeirado seja extremamente sutil. Ele é basicamente um perfume floral. Nada exagerado em outros tons. Tudo tá ali pra dar suporte, pra dar... O âmbar ele arredonda tudo também, né? É. Mas o âmbar... Provavelmente é o âmbar cinza, né? Não o âmbar resinoso. Então a gente não tem nada muito quente, nada muito doce. Ele praticamente não tem do sor... Do corpo pra base. A gente não percebe, né? O lado mais doce ele vem da saída. Você já sente na saída esse tomzinho doce. Ele não é doce, gente. Adocicado. Ele é adocicado. Bem sutil. Você pegar assim... Não tem até agora uma fragrância... Nessa linha exclusiva que eles fizeram... Ou estão entregando agora em 2020... É... Com algo doce. Não. Dessas fragrâncias exclusivas você não vai encontrar nada doce. Geralmente nos perguntam, né? Qual é o mais doce? É. Esse ele tem um leve dulçô... Que você não vai encontrar no Rose Magnifique... Que é completamente diferente. Eles se aproximam à criação do chá branco... Mas ele é um pouquinho mais encorpado, sabe? Você sente ele deixando mais rastro... Você sente outras flores... Porque no chá branco, realmente, você sente muitas flores brancas aqui... Ele já vai entregar uma corzinha a mais... É... Como o Anderson é. Eu estava falando... Ele vai lembrar um pouquinho o Jadot. Então, as mulheres que gostam desse tipo de fragrância... Vão ter um Jadot menos intenso. É, porque o Jadot ele é muito intenso no pêssego, né? Nessas flores mais intensas, mais opulentas... E aqui não. Ele está mais comedido. Seria uma versão bem mais leve, mais usável de Jadot, né? É. Para usar, eu usei nesses dias... Está estranho o clima. Então, ele ficou frio, quente... Então, aqui nós usamos ele... No dia que estava um pouquinho mais frio, como ontem... Ontem estava um pouquinho mais frio... Hoje já estava bem quente. Então, os dois dias nós vimos que... Não desandou. Não desandou em nenhum momento. Não incomodou em nenhum momento. E ele continuou ali. Bastante presente. Sem muita evolução. Ele não inventa demais. A base é muito coesa com o coração. Então, ali... Essa pirâmide é quase quadrada, né? Porque a saída é sutil. E a gente não percebe grande evolução do coração para a base. Mas fica algo bastante interessante na pele. Não é um perfume de longo rastro, né? Ele não vai exalar por quilômetros. Mas ele te envelopa com bastante elegância. E a cor é linda, gente. A cor é maravilhosa. Quando nós chegamos lá, nós ficamos encantados com a cor, né? Apesar de ser alguma coisa fora do padrão, né? Mas, provavelmente, a ideia era essa, né? Sair completamente do padrão. Aqui a gente tem um perfume mais comercial. Talvez o mais comercial de todos. Não só dos exclusivos. Mas eu acho que ele entrega... Esse sim entrega algo que é tendência mundial, né? Tendência internacional. Desses florais rosados. Então, ele faz isso com bastante sucesso. Sem se apoiar, obviamente, nos sucessos, né? Ele também não remete a nada da casa ao boticário. A gente não tem nada de lili, nada do que a gente já tem em produção no boticário. Ele tem personalidade própria. Ele tem um pilar próprio. Seria incrível, né? Um creme... Nossa, verdade. Daqueles cremes que eles fazem, né? Os boticários 2014. Seria maravilhoso. Para as mãos. Para as mãos, para o corpo, aqueles acetinados, né? Os acetinados para a mão. Fica maravilhoso. Lembra aquele da Rinodê, né? Sim. Nós tínhamos, sim. Que eu acho que é aquele... O Grace La Rose. O Grace La Rose. É maravilhoso. Aquele creme de mãos. É maravilhoso. Ele vai... Se fizessem um daqueles também, porque ele é tipo um... Ele preenche os poros, né? Deixa a mão mais aveludada. É... Um prime. Um prime para as mãos, digamos isso. E seria maravilhoso. Essa é uma dica, então, para o boticário. Essa fragrância dá muito certo. Merece, sim. Merece sair somente da fragrância e adquirir ali mais parte, né? Ele poderia ter... Um portfólio maior ainda lá dentro. Já que é o único rosa, né? Então, que ele procrie em outros produtos da linha. Tenho certeza que todas as mulheres vão adorar essa fragrância. Não é um perfume complicado de usar. Você não precisa... Ele não te exige clima como Black Vanilla, por exemplo. Estou falando das pessoas normais. Black Vanilla, Rose Magnifique, que exigem climas mais amenos. Não é leve demais. Enfim, eu acho que é um dos perfumes, um dos coringas da linha Boutique 214. De começo ao fim, desde os exclusivos aos comerciais. Acho que é um acerto incrível. Que tem tudo pra agradar. Tudo pra ser um imenso sucesso. Eu acho que ele vai ser ainda um dos mais vendidos, né? Eu acho que os três que estão no momento, né? Que você também é louco pelo Vetiver. O Vetiver é maravilhoso. Ele também consegue ser um pouco mais comercial do que toda a outra linha. Sim, ele tá ali ao lado do Dark Mint, mas ele tem mais personalidade que o Dark Mint. O que justifica ele estar na linha exclusiva. Mas também entrega, né? Um excelente perfume. Eu tinha outra coisa pra falar aqui, Ana? Eu quero saber quanto tempo durou na sua pele. Que geralmente eles perguntam e às vezes a gente esquece de falar. Na minha pele durou pelo menos cinco horas. Pelo menos cinco horas. Depois disso, muito rente. Agora, se passar na roupa, esqueça. Não esqueça porque vai ficar ali, você vai sentir no outro dia como se você tivesse acabado de passar. Na fita também, fica eternamente. A fita exalada. Mas assim, ele é um pouco cansativo. Pro Anderson, ele não sente. Eu já sinto mais potente. Você viu que na hora que eu falei que eu achei que ele é mais intenso, ele projeta muito. O Anderson já ficou meio assim. Porque eu já sinto ele mais forte. Você não é dos florais. E eu já sinto que ele fica... Exalando mais. Exalando. Mas ele é super gostoso. Eu não gosto muito de florais. Toda vida eu falo. Para o seu uso pessoal, né? Para o meu uso pessoal. São poucos que eu conto que realmente eu uso no dia a dia. E eu sempre falo a respeito do meu Kenzo, que eu adoro aquele Kenzo que já está acabando. Que também está em... É o Orquídea. E esse daqui, com certeza, ele já é meu. O Anderson já me pegou chá branco. Tudo bem. Agora, esse é meu. Porque eu adoro Orquídea. E ele ficou muito gostoso na minha pele. Quando a gente estava falando que ele fica um pouco atalcado, eu já sinto que ele vem antes. Não há sabonetado. E por final, você sente que ele fica atalcado. Como é isso? Sinta ele que você vai perceber. Porque no Anderson também foi a mesma sensação. É algo que ele vem passando como se você tivesse tomado um banho bem gostoso. Feito bastante espuma. Muito espuma. E ali você sente ele ali presente. Não é cremoso, tá? Ele não vai ser cremoso. Ele vai ser um pouquinho mais seco, mas... De uma hora para a outra, no fim, ele vai ficar atalcado. Ele provavelmente tem alguma coisa de íris que não está listado. Não tem nada na caixa que diga. Mas ele tem um pouquinho dessa pegada mais seca, né? Levemente atalcada. Talvez um incenso muito sutil. Ele é muito sutil nessas notas de suporte, né? A ideia mesmo é coroar a orquídea. E isso está feito aí com primazia. Você vai sentir a orquídea do início ao fim, vai, tá? Ah, lembrei o que eu queria falar. Por que tropical? Quando nós ouvimos que ele se chamaria orquídea tropical, nós imaginamos que eles usariam suportes que são tradicionais, né? Da perfumaria. Que seria o coco, a água de coco. Que seria alguma coisa que remetesse a protetor solar. Que tivesse esses tons lactônicos, né? Quando a gente ouve em perfumaria internacional qualquer coisa que remeta a sol. Ou tropical, ou solar. Ou são os drinks, né? Ou são esses tons de coco. Aqui não existe nada disso, né? Aqui, na verdade, a ideia é uma orquídea. Ali está escrito, inclusive, né? Que ela é colhida no Havaí. Então, é uma espécie produzida exclusivamente no Havaí. Onde ela é retirada quando a floração está sob o sol. Então, é essa fantasia que é usada em cima dessa orquídea. E essa orquídea, não sei se entrega um perfume tão solar. Eu sei que entrega uma orquídea muito perfeita. Mas eu não sinto nada de solar demais. Nada que me remeta a algo muito amarelo. Porque a gente não tem as frutas amarelas. A gente não está assim. Não entende muito o tropical. É uma orquídea perfeita e ponto. É, talvez tenha alguma outra nota que depois a gente acaba descobrindo, né? Ali no meio, realmente, assim, não sentimos uma água de coco, mas pode ter. Não sentimos, não sei, a flor de cactos. Muitas vezes são usadas, mas também não tem como a gente citar. Porque para sentir no meio de tantas flores, fica um pouco complicado a gente poder citar, né? Mas ele realmente tem algo solar nele. Ele tem algo que traz... Sabe que ele é luminoso? Você realmente vai sentir isso quando passar. Você vai sentir que é uma fragrância que te acompanha durante o dia inteiro. Que você vai passar mais pela manhã. À noite dá para ser usado, com certeza. Mas você vai sentir que pela manhã ela é mais gostosa. Ele faz mais bonito todo dia. Ele faz muito mais, mas ele vai te acompanhar até o finalzinho. Então quando você chegar em casa, se o marido for te abraçar, ele vai sentir a fragrância perfeitamente bem no seu pescoço. Ela vai te acompanhar o dia inteiro e você vai ficar feliz. É uma fragrância feliz. Gostosa de ser aplicada. Dentre todas elas, gente, não tem como a gente falar algo que foi uma construção que desandou. Não. Existem fragrâncias que vão agradar a um certo público. Essa daqui, ela já vai agradar a quase todos. Então essa daqui, ela e o chá branco, são duas fragrâncias que muitas mulheres vão amar. E realmente as duas são propostas diferentes. São flores diferentes. São parecidas, mas ao mesmo tempo é como se fosse um outro universo. Então dá para você adquirir os dois perfeitamente bem. E deve fazer isso porque são dois perfumões incríveis. O tuberosa bouquet nós já sabemos que está saindo bastante. Bastante, bastante, porque existem muitas pessoas que adoram aquele cheirinho daquelas florzinhas. Então, gente, todas essas fragrâncias agora, a gente acabou descobrindo que está saindo muito bem. Sim. E essa daqui que chegou agora para o final de ano, é um presente maravilhoso. Acho que não está disponível para venda ainda, né? Não, já. Já começaram a vender. Agora é dia 4. É? Oficialmente dia 4, ela entraria para venda. Então, se não está a venda em São Paulo, dia 4 é o deadline dela. Então, ela provavelmente, se não está sendo vendida ainda, será vendida a partir do dia 4, que é quando ela oficialmente entraria no catálogo exclusivo, se é que isso existe. É assim, gente. Não conseguiu encontrar? Não tem como. Fala com os meninos do Boticário Lab. Nós estamos aqui de Curitiba. Os meninos estão mandando para todos os lugares do Brasil. Eles estão conseguindo enviar. Não perca. Não perca. Aproveite. Sabe por quê? Lembrem-se que essas fragrâncias são fragrâncias exclusivas e essas fragrâncias... Tem uma tiragem limitada. Tem uma tiragem limitada. Acabou, vai fazer que nem os outros. Que tem muitas pessoas assistindo os outros vídeos da gente e estão querendo as fragrâncias e estão dizendo que já acabou. Por quê? É limitado. Acabou, não tem como. Acabou. Mesmo em São Paulo, que abriu agora, já não foram as outras fragrâncias, porque já acabou. Só tem os três de 2020 e esse que também vai para lá. Finalizou. Finalizou. Então, são quatro agora de 2020. E esse agora finalizando o Botica 214, agora do ano de 2020. Para você poder adquirir, adiciona eles lá no Instagram deles, do Boticário Lab. Conversa com os meninos. A gente é atendido pelo Jean, que é maravilhoso. Ele já está atendendo grande parte dos nossos seguidores. Mas tem mais duas meninas maravilhosas lá, né? A equipe lá é maravilhosa. A equipe é maravilhosa. O gerente também é o Jean daqui, que atende super bem. Caso um dos três não respondam, ele também vai responder. Tá? Então, quero até mandar um beijo para eles, né? Para a Tiza. Tiza é meu churroso. A Cádia. Então, assim, são... A equipe maravilhosa. Está com alguma dúvida? Quer saber de alguma coisa? Eles são treinados para dizer tudo o que tem dentro. Geralmente, eles não concordam entre si. A opinião deles diverge bastante. Então, pega a opinião de todo mundo para você ter um parecer. Esse tinha sido unânime. Todo mundo tinha gostado. Todo mundo tinha se apaixonado. Então, como a gente falou, é talvez o mais comercial, mas não de ser banal. Ele é um perfume feito na medida certa, no nível certo, para te agradar com certeza. É, é exatamente isso. É bom o Anderson ter falado que não é a questão de... Ah, que é comum. Não é isso. É que ele vai agradar a mais pessoas. Entendeu? Ele não é desafiador. Ele não tem uma nota intensa demais que possa te incomodar. Ou que você precise gostar demais de perfumaria. Ser um colecionador que está pescando coisas diferentes. Não. Ele é um perfume que você tem dois, três perfumes. Esse é uma excelente aquisição para a sua coleção. Vai fazer muito bonito. Agora, nas festas de fim de ano, com esse clima mais intenso, vai marcar super bem. É um presente passo. Quem é que não vai querer receber essa fragrância ali? Nossa, eu ia adorar. É. A cor dela é maravilhosa, gente. Com certeza vai agradar muito as pessoas. Vai sim. Então, dê uma olhadinha. A nossa dica. A nossa fragrância que estávamos aguardando tanto para poder completar a nossa coleção. E depois vamos tentar fazer um vídeo. Falando um pouquinho, né? Porque nossos vídeos são longos. Falando um pouquinho de cada um deles, né? Pode ser de três horas. Não pode ser de três horas. Mas eu prometo que eu vou tentar calar a boca. Prometemos. Bom, um beijo para vocês. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.